Olá turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês turma? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também os outros componentes curriculares e, principalmente, se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando a nossa aula e aquele conceito, aquela tabela, aquela questão chamou sua atenção, você printa a tela, passa essa informação para o seu caderno e assim você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola, turma! Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Estamos trabalhando o início da Química Orgânica. Já sabemos que a Química Orgânica é o ramo da Química que estuda os compostos do elemento carbono. E nós temos já alguns vídeos relacionados ao carbono. A classificação, os postulados do carbono, a sua estrutura, com relação às ligações que o carbono pode fazer, pode executar. Show! E aí, o que acontece? Os compostos orgânicos, eles são agrupados, eles são divididos em funções, de acordo com características em comum. Então, nós conhecemos milhões de compostos orgânicos, só que nós podemos separar esses compostos de acordo com características em comum, ou seja, grupos funcionais. E dessa forma, nós vamos ter as diversas funções orgânicas. Turma, na aula de hoje, nós vamos iniciar, nós vamos apresentar a primeira dessas funções orgânicas, certo? Os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles também se dividem em subgrupos. Nós vamos trabalhar cada subgrupo separadamente, de forma que a gente possa compreender. Show de bola, turminha! Então, vamos iniciar. Então, hidrocarbonetos no nosso cotidiano. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Com certeza, você já se deparou com eles, um, dois ou então todos. Nós temos aqui o gás de cozinha, certo? O famoso GLP. O gás de cozinha, eu tenho dois compostos. Ele é uma mistura do gás propano e o gás butano, certo? A parafina, que compõe as velas, também são hidrocarbonetos. Muitos plásticos, eles vão estar pertencendo a essa classe dos hidrocarbonetos. A gasolina. A gasolina é também um hidrocarboneto, certo? E esses hidrocarbonetos aqui, na sua maioria, são alcanos. Então, hoje nós vamos focar muito nos alcanos. Show de bola, turminha! Bom, os compostos da função hidrocarboneto, eles apresentam moléculas formadas somente por carbono e hidrogênio. Então, hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Então, na estrutura do composto, eu só posso ter carbono e hidrogênio, certo? Dessa forma, nós vamos ter um hidrocarboneto. A nomenclatura de um hidrocarboneto, o sufixo utilizado é o O, ou seja, a terminação de todo e qualquer hidrocarboneto é O. Metano, propano, eteno, propino, então, todo e qualquer hidrocarboneto, eu vou ter a terminação O. O prefixo, ele varia de acordo com o número de carbonos presentes. Já sabemos que o prefixo vai indicar a quantidade de carbonos presente na estrutura, certo? Metano, um carbono, eteno, dois carbonos, propino, então, nós temos aqui três carbonos. Show! Em relação ao tipo de ligação existente entre os carbonos, os hidrocarbonetos são subdivididos em várias classes. Então, nós podemos ter hidrocarbonetos, que apresentam somente ligações simples, alcano, ligação dupla, alceno, ligação tripla, alcino, duas ligações duplas, alcadieno. Eu posso ter um hidrocarboneto de cadeia fechada com ligações simples, cicloalcano. É hidrocarboneto de cadeia fechada com uma ligação dupla, cicloalcano. E nós temos os compostos aromáticos, que são compostos que apresentam pelo menos um anel benzênico. É um hexágono, são seis carbonos, com ligações duplas alternadas. Show de bola? Então, um pouquinho também da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Agora, vamos para os alcanos, também conhecidos como parafinas. Os alcanos são hidrocarbonetos alifáticos, alifáticos quer dizer de cadeia aberta, saturados. Ou seja, apresentam cadeia aberta apenas com ligações simples. Cadeia aberta. Com somente ligações simples, nós temos um alcano, turma. O termo parafina, parafinas, vem do latim parum, pequena, mas afins, afinidade. Significando, então, que são compostos pouco reativos, com pouca afinidade para as reações químicas ou reações orgânicas. E aqui eu trouxe, são as velas. Então, as velas, elas são feitas de parafina. E a parafina é um tipo de alcano. Show de bola? Agora, vamos conhecer um pouco sobre a estrutura dos alcanos. Então, nós temos algumas formas, turma, de representar a estrutura, as fórmulas estruturais. Uma delas é utilizando o modelo de bolas, certo? Então, essa bolinha preta, maiorzinha, representa o átomo do carbono. E as bolinhas cinza, menores, são os átomos de hidrogênio. Eu tenho que lembrar que o carbono sempre, 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 executa quatro ligações, certo? Quatro ligações covalentes. No caso aqui, essas quatro ligações, elas são estabelecidas com quatro átomos de hidrogênio, certo? Então, o modelo de bolas, certo? E aqui, o modelo plano da representação de quem? Do CH₄, certo? O CH₄ é a fórmula molecular desse alcano. Lembrando que a fórmula molecular, ela nos informa quais átomos e a quantidade dos átomos que compõem aquela substância, aquela molécula. Então, eu tenho um carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio. Um carbono e quatro átomos de hidrogênio. Show de bola? A nomenclatura, prefixo intermediário, sufixo. O prefixo indicando a quantidade de carbonos, né? Um carbono, prefixo, mete. O intermediário vai indicar o tipo de ligação. E como eu estou com um alcano, então, aqui o intermediário vai ser ân, certo? E a terminação, o ó, porque eu tenho um hidrocarboneto. Então, eu posso dizer que a terminação vai ser sempre ân. Então, aqui eu tenho um carbono, metano, beleza? Então, o metano é o hidrocarboneto, é o alcano, que apresenta somente um átomo de carbono. Show? Bom, aqui nós temos um outro exemplo, certo? Vou utilizar apenas a representação plana, certo? Dessa estrutura, aqui você vai observar, eu só tenho carbono e hidrogênio, certo? Cada carbono está fazendo quatro ligações covalentes, quatro ligações simples. Só que eu posso representar essa estrutura usando essa simplificação, certo? Ou seja, aquelas ligações dos carbonos com os hidrogênios, né? Eu posso omitir. Eu sei que aqui na extremidade, são três átomos de hidrogênios, né? Então, se são três átomos de hidrogênios ligados a um carbono, então, essa região é uma região que eu posso chamar de CH₃, tá bom? CH₃. Então, estruturas maiores, fica mais fácil de representar a estrutura dessa forma, tá bom? Omitindo as ligações que existem entre o carbono e o hidrogênio. Show? Essa estrutura vai ter a fórmula molecular C₆H₄14. são seis átomos de carbono para 14 átomos de hidrogênios, beleza? Prefixo para seis carbono, hex, o intermediário, an, e a terminação, o, porque é um hidrocarboneto. Então, eu vou ter aqui o nome hexano para essa estrutura. É mais um exemplo, certo? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar a partir do nome, certo? A partir do nome. Então, conhecendo o nome de um alcano, é possível determinar suas fórmulas, tanto a fórmula estrutural quanto a fórmula molecular. Então, eu tomei como exemplo o butano. Então, o nome é dividido em três partes. Então, eu tenho a primeira parte, que é o prefixo. O but, ele indica quatro carbonos. Então, eu sei que essa estrutura é uma estrutura que tem quatro átomos de carbono, turma. Aí, o intermediário, a partícula intermediária, an, ela indica o tipo de ligação, an, ligações simples entre os átomos de carbono. E o O quer dizer que ele pertence, o butano pertence à classe dos hidrocarbonetos. Ou seja, a estrutura apresenta somente carbono e hidrogênio, certo? Então, com isso, eu consigo montar a estrutura, beleza? Quatro átomos de carbono, porque eu tenho o but. Entre os carbonos, somente ligações simples, beleza? E a estrutura vai ter somente átomos de carbono e hidrogênios. E aí, eu vou lembrar também que o carbono, ele executa quatro ligações, certo? Nesse caso, são ligações simples. E aí, eu vou colocando os hidrogênios de forma a satisfazer essa condição. E aí, eu consigo chegar à fórmula molecular, certo? A fórmula molecular da estrutura do butano. Show de bola, turminha? Fácil, né? Nós temos também outras formas de representar o alcano. Na verdade, representar a estrutura de um composto orgânico. Então, essa aqui nós já visualizamos anteriormente, certo? Nessa representação, eu estou omitindo as ligações que existem entre o carbono e o hidrogênio, ok? Estruturas grandes, estruturas mais complexas, estruturas maiores. Se eu for usar, se eu for representar as ligações que existem entre o carbono e o hidrogênio, vai ficar uma coisa muito grande, certo? Talvez não caiba no caderno. Então, a gente pode simplificar. E falando em simplificação, olha só. Bem aqui, eu tenho uma repetição, eu tenho dois grupos CH₂. Então, eu posso escrever dessa forma, certo? CH₂ entre parêntese 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o grupo CH₂ está repetindo. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho dois grupos CH₂. Ele é um CH₃, CH₂, CH₂, CH₃, beleza? E uma outra forma de representar é utilizando o modelo, a representação de bastão, ok? Nessa representação, cada vértice vai indicar um átomo de carbono. Os hidrogênios ficam subtendidos. Então, aqui eu tenho quatro vértices, beleza? São quatro átomos de carbono. Olha só. Esse carbono, bem aqui do meio, ele tem quantos hidrogênios? Se você olhar a estrutura, então, eu já tenho uma ligação, duas ligações. Faltam duas para completar as quatro ligações. Essas duas ligações que faltam são dois átomos de hidrogênios. Então, aqui eu tenho um CH₂, que corresponde a esse CH₂ da estrutura. Então, os hidrogênios ficam subtendidos. Show de bola? Cada vértice indica um átomo de carbono. A partir dos exemplos que nós já trabalhamos, o metano, o hexano, o butano, a gente pode determinar a proporção que existe entre os números de carbonos e hidrogênios, ok? Que vão constituir o alcano. Então, essa proporção, que é a mesma para qualquer alcano, todo alcano vai ter essa proporção. E essa proporção nós vamos denominar de fórmula geral. Fórmula geral dos alcanos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos na forma de uma tabela. O metano, forma molecular, CH₄. Eu tenho um carbono, quatro átomos de hidrogênios. O etano, C₂H₆, são dois carbonos, seis hidrogênios. O butano, C₄H₆, quatro carbonos, dez hidrogênios. O hexano, C₂H₄₄, são seis átomos de carbono, 14 átomos de hidrogênios. Turminha, olha só, se eu dobrar, ok? Se eu multiplicar por dois a quantidade de carbonos e somar mais dois, eu vou ter a quantidade de hidrogênios. O dobro de um, dois, mais dois, quatro. O dobro de dois, quatro, mais dois, seis. O dobro de quatro, oito, mais dois, dez. O dobro de seis, doze, mais dois, quatorze. Então, a fórmula geral dos alcanos, CₙH₂ₙₙₙ, mais dois. Ou seja, eu vou ter sempre o dobro de hidrogênios, mais dois, em relação à quantidade de carbonos. E assim, se eu verificar essa relação, essa proporção, eu posso distinguir se aquela fórmula molecular corresponde a um alcano ou não. Se eu obedecer à expressão CₙH₂ₙₙ, mais dois, então aquela fórmula molecular vai corresponder a um alcano. Beleza? Olha só, uma questãozinha simples. Dê o nome dos alcanos. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, CₙH₃, C₂H₃, certo? Turminha, eu tenho quantos carbonos? Qual é a quantidade de carbonos? São três átomos de carbono. Se são três átomos de carbono, eu tenho o prefixo PROP. Beleza? Como ele é um alcano, a gente está falando sobre alcanos, mas você verifica que, entre os carbonos, eu só tenho ligações simples. Então, eu vou usar o intermediário AN. É hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, eu vou ter a terminação O. Juntando, eu vou ter o nome PROPANO, o alcano de três carbonos. Agora, aqui, a representação na forma de bastão. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis vértices. Beleza? Então, são seis átomos de carbono. Eu vou usar o prefixo HEX. Ligações simples. Entre os átomos de carbono AN, ele é um hidrocarboneto. Terminação O. Então, eu vou ter a terminação, vou ter o nome HEXANO. Certo? Agora, aqui, olha só. É o modelo de bolas. A bolinha preta, ela representa o carbono. São quantos carbonos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez átomos de carbono. Então, eu vou usar o prefixo DEC, ok? Entre os carbonos, entre as bolinhas pretas, turma, são apenas ligações simples. Então, intermediário AN. E eu só tenho dois tipos de cor, certo? Quer dizer que um é carbono, o outro hidrogênio. Então, eu estou diante de um hidrocarboneto. Terminação O. Juntando todas essas partes, eu vou chegar ao nome DECANO. Beleza, turma? Então, os alcanos são os hidrocarbonetos que vão apresentar a cadeia aberta e, entre os carbonos, somente ligações simples. Show? Um pouquinho sobre os alcanos. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu! Tchau. 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 Tchau.